A nossa atividade concentra-se sobretudo nos aspectos relacionados com a comunicação do conhecimento técnico e científico, no seu suporte verbal ou não verbal, até multimodal, ou seja, a forma como se transmite, se constrói em discurso, ou em discurso imagético ou outro tipo de discurso, a produção do conhecimento que é feito, por exemplo, na universidade. Como, por exemplo, passar para outros públicos aquilo que se descobre numa investigação ou aquilo que se trabalha numa investigação. Estamos a desenvolver um enquadramento epistemológico que relaciona zonas de interface da área da linguística, da comunicação, da comunicação de culturas e da transmissão do conhecimento científico. Portanto, o grande impacto é a criação de espaços de investigação e de objetos de investigação até aqui trabalhados em separado e que nós tentamos agrupar, que vão desde a produção da ciência até à autorização linguística e até ao multilinguismo e a forma como se transpõe o conhecimento em diferentes línguas e para diferentes públicos. Estamos envolvidos em uma quase meia dúzia de projetos europeus, sobretudo, ou dentro do internacional, projetos que têm a ver, por exemplo, com o estudo da língua inglesa que é preparada no ensino superior porque se diz muito que a comunicação de ciência se faz em inglês e nós temos 9 vezes um projeto de investigação que está a cartografar o tipo de inglês ou que tipo de inglês é ensinado e é promovido no ensino superior e os resultados são um bocadinho assustadores, mas por isso ficamos de altura. Esse é um deles. Outros projetos têm a ver com a competência multilingue e pluricomunicativa dos investigadores, portanto, como é que os investigadores, que tipo de competências precisam para comunicar a ciência para os seus pares, mas a ciência também para a vulgarização do conhecimento para o público em geral. Temos um projeto que tem a ver com a alteração da formação curricular nas universidades marroquinas em que estamos a apoiar a integração do conhecimento científico nos cursos de natureza profissionalizante de universidades marroquinas. Temos mais uns quantos projetos que têm a ver com a avaliação da investigação e a importância do multilinguismo na avaliação da investigação, sempre na ótica da comunicação de ciência e da comunicação das culturas, porque nós separamos a ciência e as culturas.